Essa manhã eu quero te dizer, tem bom ânimo, o Mestre te chama. É o encerramento da campanha Eu Sou Livre. Jesus me mandou subir ao monte pra apresentar o teu nome lá no monte. Enquanto eu estou no monte, eu quero que você em casa comigo, bote a mão na sua cabeça e diga, a partir de hoje, não aceito mais doença em nome de Jesus, não aceito mais depressão, não aceito mais opressão, não aceito mais medo, não aceito mais pânico em nome de Jesus, não aceito mais miséria. Sai da minha vida em nome de Jesus. A partir de hoje, toda maldição seja quebrada em nome de Jesus. Diga, eu sou livre no sangue de Jesus a poder. Eu sou livre, levanta tua mão. Eu quero em nome de Jesus agora, pai, declarar que essa pessoa é livre, espiritualmente falando. Visite agora a alma dela, o espírito dela, no reino espiritual. Oh, Senhor, vai desatando os nós, quebrando correntes, cadeados, desprendendo os que estão presos agora, porque a tua palavra diz em Isaías que o Senhor me chamou para pregoar o ano aceitável do Senhor. O Senhor me escolheu para libertar os cativos e libertar os oprimidos. Então, essa manhã eu declaro que toda cadeia que te prende seja agora quebrada em nome de Jesus. Toda palavra de maldição, toda oração contrária, toda vela que foi acesa, adekadachorabacalabachai, no nome de Jesus agora, todo feitiço, toda magia negra, todo satanismo cai por terra. Porque no sangue de Jesus há poder, pai, nós nos levantamos como profetas e profetizas, homens e mulheres de Deus, para declarar nessa hora a liberdade da minha vida e da vida de todos que oram comigo. E enquanto eu estiver no monte nesse dia, pai, eu quero te pedir que haja liberdade na vida do teu povo, liberdade na área financeira. Essa pessoa vai prosperar, esse pai de família vai ter condições de abençoar os seus filhos, de manter a sua casa. Meu Deus, essa empresa vai prosperar. Quebra todo olho gordo, toda inveja, toda palavra de maldição. Desfaz agora em nome de Jesus. Lança um decreto de vitória, pai. Lança um comando de vitória sobre todos que estão fazendo essa campanha. Nós encerramos hoje em nome do pai, do filho e do Espírito Santo. Mas nós declaramos que tudo que nos prendia, que tudo que nos impedia de ser livre, está sendo enterrado, quebrado, queimado, dissipado. Nós nos levantamos como atalaias de Deus. E nós tomamos posse da tua palavra que diz que nós somos livres. Se verdadeiramente o filho vos libertar, vocês serão livres. Pode chamar na sua testa e declare comigo, eu sou livre. No coração e diga, eu sou livre. Eu sou livre para viver as promessas de Deus. Eu sou livre para ocupar os lugares que o Senhor me chamou. Eu sou livre para voar como águia. Eu sou livre para viver intensamente cada momento que o Senhor me proporcionou. Eu sou livre. E os meus dias na terra estão sendo alongados. O Senhor alarga a minha tenda. Eu não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor sobre mim. Eu te abençoo, querido. Eu abençoo a tua descendência. Eu declaro libertação em todas as áreas. Esse casamento que estava acabando não vai acabar. Essa empresa que estava fechando não vai fechar. Teus negócios vão prosperar. Você não será mais depressivo. Não tomará mais esses medicamentos. Ah, essa hérnia está batendo em retirada agora em nome de Jesus. Esse câncer, você vai ser curado agora em nome de Jesus. O diabetes vai embora. Pressão alta vai embora. Doença nas células. Células restauradas agora em nome de Jesus. Sangue novo. Transplante de sangue agora, Pai. Em nome de Jesus. Orra calabaxarabacai. Ossos restaurados. Em nome de Jesus, eu declaro libertação no teu corpo, na tua alma e no teu espírito. Que a tua visão seja aberta. Que a tua audição seja aguçada. Que o nome do Senhor seja glorificado na tua vida em nome do Pai, do Filho e do Espírito que a tua visão seja negativa em nome de Jesus.